Mito total, Jesus não nasceu em dezembro. Quem nasceu foi Tamuz, e aí vai haver uma série de outros problemas relacionados ao Natal. Porque comemora-se o aniversário de um ídolo, usando o nome de Jesus Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus em hebraico, a gente está acostumado a falar Yeshua. Isso pode ser considerado, entre outras coisas, um adultério espiritual, uma infidelidade com Deus, e algo abominável para Deus. Porque Deus, quando Ele estabeleceu o nosso povo na terra, os cananitas, Ele falou, não me adorem como as nações adoram os seus deuses. Ou seja, não imite as nações. Então Deus tem a maneira correta de adoração a Ele, e não pode ser atribuído uma adoração estranha. E como é que isso chegou até a gente? Como é que o Natal foi introduzido na nossa cultura, na nossa sociedade? Por uma estratégia infeliz da igreja romana, que é o sincretismo religioso. pretensamente para cristianizar o paganismo. Na verdade, paganizou a fé verdadeira. Então essa coisa de eu vou usar a cultura das nações para poder falar do Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não precisa disso. Essa estratégia é maquiavélica, o fim justifica os meios, uma estratégia horrível. E que traz, na verdade, o povo a pecados. Porque eu vou te falar, vamos falar sobre os símbolos depois? Vamos, vamos falar sobre os símbolos ainda, segura isso. Então, é essa estratégia que se chama sincretismo religioso. Uma estratégia muito usada entre os deuses, os pagãos, mas rejeitada completamente pelo eterno. E na Bíblia não existe referencial para isso. Sincretismo é muito mistura. É a mistura das religiões ali. As pessoas esquecem algo. Deus nos chama e nos separa para ser o seu povo. Separa de quê? De uma cultura paganizada, de uma mentalidade paganizada e do pecado. Então essa coisa de eu sou chamado por Deus, mas posso viver segundo os costumes pagãos, é uma mentalidade totalmente equivocada. Deus quando chama Jeremias, ele fala, Jeremias, separa o vio do precioso. Ou seja, aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, daquilo que não é sagrado. Só assim você será a minha boca. Então existe uma visão hoje, que eu chamaria uma visão morna. E morna. A pessoa acha que eu posso servir a Deus, mas posso também agradar o mundo. E a sua diz, isso é uma advertência sobre isso. Quem dera, foste quente ou frio. Se és morno, eis que estou para vomitar da minha boca. Olha gente, a gente está falando sobre o sincretismo religioso aqui, que é a mistura, trazer aquilo, ou a mistura de várias religiões. Mas, se a igreja romana trouxe isso, isso tem uma origem pagã, da onde que vem, qual é a história por trás disso tudo? Vamos falar sobre a história pagã do Natal. Porque a gente já sabe que foi a igreja romana que trouxe isso para os nossos dias. Enganando ali, tudo mais, enfim, trazendo uma nova imagem. Mas, da onde que vem isso? Vem justamente dessa história de Neroide, que é considerado o Deus Sol, após a morte, o nascimento de Tamuz, 24 de dezembro, logo o aniversário de 24 de dezembro, é de Tamuz, e obviamente não de Yeshua, não de Jesus. E aí vem os símbolos, que é o pinheiro, a guirlanda, e nós temos também o pinheiro. Vamos falar do pinheiro. O pinheiro é um problema seríssimo, porque existe um versículo em Deuteronômio 16, que Deus fala assim, Nas traduções eles colocam poste ídolo, mascaram um pouco a verdade do versículo. Qual é a árvore de Acherá? Pinheiro. É justamente o pinheiro. Então era proibido você plantar um pinheiro perto do altar. Então você observe que a festa vai trazendo costumes pagãos muito antigos. O que Roma fez foi regulamentar o paganismo e fazer uma mistura e criar uma religião híbrida. Uma mistura das palavras do Messias com outras religiões pagãs. Aí você tem a guirlanda, que é um convite para espíritos malignos entrarem na casa da pessoa. Você tem o famoso panetone. Você fala, mas o que tem a ver com panetone? Ai, 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 olha aí. Existe Ezequiel, Jeremias 8, Ezequiel 7, fala sobre essas coisas. Existe o bolo de Acherá. Em toda a adoração, Acherá é Semiramis, que é justamente a esposa de Niroz. Aquela que inventou o tal deus, né? Ela que fez toda essa mitologia junto com os sacerdotes de Niroz. Então sempre existe o bolo dedicado a Semiramis, que no Natal, obviamente, é o famoso panetone. Tanto que assim, no judaísmo, a gente fala assim, come comida chinesa no Natal, para evitar comer comida pagã. No Apocalipse 14, versículo, no capítulo 14, capítulo 18, o Eterno deixa muito claro a destruição da Babilônia. Olha, Babel, depois veio Babilônia, a mesma coisa. Babilônia quer dizer confusão, ou seja, uma religião falsa que confunde a cabeça das pessoas. E Deus trata disso em Apocalipse, da destruição da Babilônia. Inclusive, Ele fala, povo meu, saia da Babilônia. Ou seja, saiam desses costumes, porque esses costumes, obviamente, abrem a porta para abrir links com espíritos malignos. Na medida que você cultua uma religião ou costumes, como a árvore de Natal e outras coisas. Uma coisa interessante também, existe o Ezequiel, Jeremias 7, que Deus fala assim, olha que coisa abominável está acontecendo naquela geração de Israel. E uma das coisas é que as mulheres choravam por tamuz. E você observa que no Natal sempre tem uma pessoa chorando. Sempre, não, muitas pessoas, né? Então, essas coisas não acontecem por acaso. Elas, na medida que colocam aquele bolo, colocam a árvore de Asherá, há um link com esses espíritos malignos. E começa a ocorrer exatamente a mesma coisa. O mais incrível de tudo, você lê assim a história de Israel, você fala, como é que Israel se desviou, aquela geração se desviou? É a mesma coisa hoje em dia. A pessoa se desvia sem se dar conta. O Natal, na verdade, é uma prática pagã, muito abominável diante do Eterno. Mas muita gente vai dizer, não, isso aí, tudo bem, eu faço isso, mas a minha intenção é outra. Uma das coisas que muita gente não se dá conta, quando todo mundo gosta de algo, sempre desconfie. Porque as coisas de Deus, é sempre uma minoria que gosta. O mundo rejeita as coisas de Deus. E Yeshua, Jesus, ele falou que o caminho que leva ao reino de Deus é apertado, e são poucos os que querem andar. Mas o caminho da perdição é muito largo, e muitos vão seguir essa jornada.